Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Aki, galera, bem vindos de volta a nossa campanha de Europa Universalis 4, aqui jogando com um poderoso um. E deixa eu esperar meu canhão surgir, nós vamos declarar a guerra. Foi Diplomatic Repetition? Diplomatic Nexation? Diplomatic whatever? O cara do Diplomatic Repetition apareceu aqui, né? É, quando a gente precisa, não vem, né? Isso é uma verdade. Ok, mas um tique, esse cara vai passar a gostar de mim, certo? Hello there, ok, perfeito. Esses caras já gostam de mim. E agora eu vou fazer, eu vou controlar um pouco mais o Liberdesign deles aqui, nessa guerra. Infelizmente, o nosso Manpower tá subindo devagar, certo? 85 pontos, ok. Deixa eu esperar isso aqui. Ideias. Cara, um Diplomata a mais, na verdade, é extremamente valioso. E essa ideia aqui não é tão valiosa assim. Eu vou pegar esse Diplomata a mais. E depois vai ter Improvis Lens, com certeza eu vou pegar também. Ah, vamos ficar pra trás dessas tecnologias aqui, iris, vai iris. Um Diplomata a mais é extremamente valioso aqui pra gente, galera. Extremamente valioso, porque só o fato de eu conseguir colocar ele aqui em Outranged Nations, e já dar um Up. Um? Ok, beleza. Ok. Deixa eu declarar essa guerra. Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro. Isso aqui tá ativo, perfeito. Eu quero colocar todos esses caras como Supportive. Perfeito, também. Nós vamos declarar essa guerra. E eu vou... Isso é a questão, né? Pera. Pera. Ah, você já justificou guerra aqui. Very interesting. Very interesting. Eu vou declarar guerra com o meu Causus Belli. Eu acho que é melhor, tá? Poderia fazer take... Poderia fazer isso aqui, mas... Vamos tentar pegar uma... Uma provinciazinha, pelo menos, né? Declarar essa guerra. Eu acabei não olhando se eles estavam com... Os fortes... Com a manutenção dos fortes. Na verdade, eles estavam, tá todo mundo com dois mil. Você. Vou vir pra cá. Vocês vão vir pra cá. E você vai vir pra cá. Eu deveria, na verdade, Vim tirar esse cara aqui primeiro. É, não. Esquece isso aqui. Nós vamos direto pra cá. Ei, come on, man. Isso aqui bloqueia aqui. É, eu preciso... Eu preciso de acesso militar apenas com o Palatinate. Que não está afim de me dar acesso militar. Fala sério. Fala sério. Ok. Então, vocês vêm pra cá. Metade pra lá. Metade pra lá. Ok. Vocês desativam isso aqui. Vocês vão pra cá. Eu tenho um outro líder. Que também tem SIG points, certo? Perfeito. E vocês... Vêm aqui pra menos. Perfeito. É isso que eu quero. Vou fazer SIG em dois lugares de uma vez, tá? Sério que você vai fazer isso? Deixa eu diminuir a velocidade. Beleza. Bem estranha essa movimentação desse cara, mas ok. Se assim ele quer, assim, será? Você pode passar aqui e depois pra cá. Deixa eu te consolidei aqui. Vou pegar esses regimentos e trazer pra cá também. Você vem pra cá. Deixa eu ativar em você isso aqui. Você desativa. Você... Você desativa. Você desativa. Perfeito. Legal. Então já foi um stack wipezinho aqui. Só sobrou os exércitos de colon. Eventualmente nós vamos lá. Vamos derrubar esses fortes aqui primeiro. Falta um exército ali, caramba. Não, não. Desativa. Esses caras aqui que tem que estar ativos, só. Só esses caras aqui que tem que estar ativos. Shift consolidante. Aqui eu já tenho mais regimentos que o suficiente. Aqui eu só estou bloqueando ele de fazer exércitos. Perfeito. Boa. Pronto. Essa SIG aqui já aconteceu. Vou trazer você pra cá e eu vou tirar esse cara daqui. Boa. Vou fazer isso aqui rapidinho. Vou ativar aqui também. Pra que esses novos caras venham pra cá. Maybe. Cara, aqui eu acho que eu tenho seis regimentos saindo daqui. Vamos fazer esse SIG lá do outro lado. Calma. Só vai. Pro outro lado lá. Isso. Todo mundo entra aqui. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Três regimentos. Quatro. Cinco. Seis com esse aqui. Perfeito. Boa. Se a gente vai fazer SIG nos três fortes. Vou tirar esse carro de duzentos aqui. Beleza. Guerrinha controlada, galera. Extremamente controlada. Inclusive eu esqueci de pegar o cara do... É. Não apareceu também. Então, na verdade eu não esqueci. Ele não apareceu. Coloca a tela como antes. Oh, sorry. Sorry. Acabei me esquecendo de abrir. Sorry, sorry, sorry. Pronto. Screaming Eagles é muito legal mesmo. É muito boa. Capital dos caras não cai nem por nada, né? Deixa eu tirar mais um regimento daqui. Não é necessário. Deixa eu tirar. Acesso militar desse cara. Pode passar. Isso vai me dar relação com ele. Então, vale a pena. E falando nisso, deixa eu colocar esse cara aqui pra cuidar dos out-ranged. Perfeito. Eventualmente isso aqui vai cair. Esse cara aqui provável... É, ele me dá acesso militar. Que coisa. Ress me dá acesso militar. Isso é bom. O que que tá acontecendo? Se eu não tá mais transferindo o trade port. Oh, fuck sake. Why, né? Why? Não, o canhão vem. É importantíssimo teu canhão. Pra cá e pra cá. Acho que isso aqui é o suficiente. O problema é que ele deu uma machucada nesse exército aqui, né? Os ativos aqui, por favor. Os ativos aqui, por favor. Ok. Incrível como esses caras conseguem, né? Sair do nada. A gente aparece aqui e é isso. Ok. Esse forte que caiu, mas aqui não tem forte de verdade. Deixa eu reunir todos esses exércitos aqui. Você tá sem líder aqui, né? Menos um de desejo de reforma pra todo mundo. Ou mais reforma. Eu acho que eu quero continuar católico nessa campanha, galera. Então eu vou colocar menos um de reformizar. Tipo assim, na verdade, tanto faz. Ah, você conseguiu vir, mas eu não consegui ir. Faz sentido. Faz muito sentido. Você tá com acesso militar com quem, hein? Lá embaixo? Lá em cima? Pera, não. What? Você tá garantindo. É, você não teria acesso militar pra chegar aqui em mim. Como que você chegou aqui? Na Sol é o suficiente, na verdade. Deixa eu ver esse cara de volta de Baden. Não, na Sol não é o suficiente enquanto eu não derrubar esse cara aqui. Whatever. Vamos pegar esse cara aqui que tem um de Siege. Os outros ladders aqui, ninguém tem Siege. E assim também eu vou ter um canhão aqui. Isso vai me ajudar a quebrar isso aqui, né? Pra ter dois de bônus, eu preciso de quatro artilharias. Quatro artilharias é basicamente impossível. Nessa altura do campeonato, pelo menos. Vamos, guys. Vamos, guys. Olha isso. Fala sério. Mano. Qual a chance, né? O que é isso? 1 de estabilidade e ganhar desejo de reforma. Ou 20 de influência papal. Cara, sinceramente, tanto faz minha religião. Sinceramente, tanto faz. Deixa eu dar uma olhada como que tá o desejo de reforma. É, o desejo de reforma... A reforma vai acontecer, né? Tá bem alto. Tanto faz. E 1 de estabilidade me parece muito bom. 1 de estabilidade é extremamente tentador agora. Eu vou com 1 de estabilidade. Se você diz que finalmente caiu, eu vou colocar Bramberg pra segurar isso aqui. Thank you. Cara, isso aqui ainda não caiu. Fala sério. Ok? Galera, vocês tão ouvindo o Akin aí no fundo? É, o Nuremberg tava protegido por mim, né? É verdade. Galera, olha isso. Não cai. 1.5 de inovatividade de graça. Isso aqui já não rola, tá? Isso aqui não rola. Me deu 5 pontos de tradição republicana. What the fuck, man? Qual o problema? Dá pra cair, por favor? Tipo, eu tenho... Eu tenho outros fortes ali em cima pra lidar. Ah, resolveu, né? Ok. Deixa eu passar isso aqui também pra Nuremberg. Pra Bomberg, na verdade. Segurar. Ok. Ah, vou fazer, inclusive... Na verdade, menos você. Vocês vão pra cá. Você segura aqui. Não, 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 não. O que você tá fazendo? Vamos, guys. What the fuck, man? Eu mandei você ficar ali. Qual o problema? Porque esse jogo nunca me obedece. Deixa eu ver se eu consigo passar pra cá. Consigo passar pra cá, mas eu não consigo ir na capital. Na verdade, eu consigo, ok. Ah, vocês iam pra cá. Cadê meu canhão? Tá aqui. Consigo ir pra capital. Deixa eu ver como é que eu vou dar pro último isso aqui, galera. Deixa eu dividir esses caras em três. Pronto. Beleza. Ok, agora sim. Beleza. Vou pegar esse exército aqui. Fuck. Fuck, 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 fuck. Pior que eu rolei mal, né? É sempre assim. Esse cara vai chegar ali com certeza. Vamos bater em retirada. Agora eu rolei muito bem. Mas infelizmente eu tô tomando flank aqui. Rolei muito bem de novo. Pena que é fase de fire aqui. Agora eu rolei um zero. Ok. Hora de bater em retirada. Dia 13. Tem que ser mais três dias de batalha. Perfeito. Vamos bater em retirada. Não quero ficar sacrificando manpower ali de graça, não. Simplesmente não vale a pena. Cara, cadê meus caras? Por que raios de motivo vocês não tão vindo, assim? Qual o problema? Qual o problema? Por que esse cara não pode vir? Mano. I don't know. Simplesmente não quer. Resolveu que não é dia de vir e é isso. Faz sentido nenhum esses caras não vir, tá, galera? Só pra deixar bem claro. Eu coloquei eles aqui como suporte, certo? Coloquei como suporte. Vamos colocar em Seed Mode. Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa. Seed Mode, eles fazem alguma coisa. Então, o que eles vão fazer? Quero muito ver o que eles vão fazer. Seed Mode, aparentemente, eles resolvem vir. Vamos esperar esse cara suicidar. Ele chega lá no dia... Dia? Primeiro. Se eu for... Chego no dia 31. Vamos esperar um... Dois dias. Vou esperar ele fazer frente. E daí eu vou também. Isso aqui é floresta, mas a quantidade de exércitos... A nossa quantidade de exércitos é bem maior. Então, vale a pena. Então, um roll baixo. Um roll bem bom na fase de Fire. E esses caras aqui estão flitos. O que aconteceu? A Áustria declarou a cruzada contra os Otomanos, ok? Chief Consolidate. Deixa eu pegar esses caras aqui. Vou deixar os canhões aqui. Vocês pegam aqueles caras ali. Thank you. Pronto. Chief Consolidate. Eu vou deixar um regimento aqui pra trás. Ops. Um regimentozinho pra trás. Com um líder. Vamos pra cá. Os caras aqui eu vou dividir em dois. E vou pegar a grana aqui. Vai ser isso. Isso é o suficiente pra fazer seja aqui? Eu acho que não é. Acho que vai faltar um exército. É, de fato vai. Eu contei mal aqui, galera. São... Três... É, faltou um regimento aqui pra fazer seja. Ah, sério que você... O cara cancelou o acesso militar. Filho da mãe. Filho da mãe. Ah, eu tava andando aqui em cima. Ele pegou e cancelou o acesso militar. Por isso que eu fiquei exilado. Filho da mãe. Mano, ok. Agora essa siga aqui vai acontecer. Perfeito. Mendes quer se entregar? Por enquanto não, Mendes. Dá uma segurada aí. No caso, os Bera tá inspirando contra Regensburg. Declarar a guerra em Regensburg não rola. Porque significa trazer a Áustria. Declarar a guerra aqui em Memnigan. Eu acho que é a mesma coisa. Isso é uma free city, não é? É, isso é uma free city. Então você vai ser chamado de qualquer forma. Se eu declarar a guerra aqui nesse cara, a Áustria viria com certeza. Aqui nesse cara, a Áustria viria com certeza. Nem consigo declarar a guerra aqui por algum motivo. Ui, as ações. Vocês estão em guerra. Vem em Triste. Eu deveria estar justificando a guerra em você. Vamos fazer isso. Ok. Guerra ganha. Eu posso diminuir um pouquinho a manutenção. É, vamos diminuir a manutenção. Eu tava pensando em colocar em Duel aqui, mas eu acho que vale a pena por enquanto. Ok. Spread the Dynasty. Exatamente. Herdeiro... O problema é que... Repúblicas não tem herdeiro. Então eu não consigo renomear no geral. Vou deixar o Consolidate aqui. Vocês falam se eu quero mais exército pra cá? Não, eu tenho um regimento a mais. Ok. Deixa eu ver o que eu vou conseguir de você. É, não. Deixa eu dar uma olhada em outra coisa aqui. Esse cara aqui, ele deve estar em grande débito. Na verdade, não. Como que esse cara tem 141 Ducatos? What the fuck? Como que o cara tem? Isso aqui dá 0,94. Na verdade, isso aqui dá uma boa grana. Isso aqui custa 1 Ducatos, isso aqui dá 0,94. Uau. Vou passar pra esse cara pra ver se dá menos dinheiro. Não, na verdade ele ganha mais dinheiro. Devolve... É... Passa pra mim, então. Vamos pra Baden. O Baden também faz mais dinheiro aqui. Sei lá por quê. Eles fazem mais dinheiro do que eles gastam no lugar. Aqui não. E aqui também não, ok? Vou desativar isso aqui. Eles façam o que vocês quiserem. Na verdade, vocês podem voltar pra... Pra zona de vocês. Deixa só eu aqui que é melhor. Só eu pegando esse dinheiro aqui. Dois money. Uma bela grana. Olha o Spies of War. 1.28 Ducatos. Uau. Uau. Unsbaco tá com problema. John Rast. Poderia dar esse clique aqui, mas por enquanto não. Esse improvement aqui vai ser maravilhoso, galera. Maravilhoso. Cara, como que esse cara tem 136 de dinheiro? Esse cara aqui tem 494. What the fuck? Como que esses caras conseguiram juntar tanto dinheiro assim? Você não vai conseguir pagar os coisas deles nunca. Eu poderia dar tech up, mas de novo, aquele improvement ali é simplesmente juicy demais. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. Não dá pra deixar passar, não. Isso só pra vocês entenderem, tá? Acho que vocês se lembram, eu estava diminuindo mais ou menos 2.8 de aggressive expansion por ano, né? Agora eu estou em 3.2, né? Então, aquilo ali faz uma enorme diferença. Colônia quer se entregar? Eventualmente eu vou aceitar. Colônia não se parte. Ok, interessante. Mains também tá louco querendo se entregar, né? Eventualmente nós vamos querer Mains. Você tem juízes... National Tax Modifier, National Tax Modifier ou Trade Eficience. Mas isso aqui é por 10 anos? Isso seria por 5. Vamos por 10 anos ter National Tax Modifier. Isso é bom, mais dinheiro. Better Income. Eu não vou conseguir acabar com o dinheiro dos meus vassalos. Isso aqui é... É bem fora de mão. O que daria pra fazer é realmente entregar esse lugar aqui com um forte pro meu vassalo. Acho que isso é melhor. É ruim, mas é melhor. Se é que vocês me entendem. Deixa eu chamar esse cara... Meus vassalos já gostam de mim o suficiente, então tá ok. Só 85 de dinheiro é sacanagem, né? Como? Como pode ser só 85 de dinheiro? Faz sentido. Transferred Power não me interessa muito aqui. O que me interessa... O que me interessa... O Liz Nation também é bem meh. Anular Tratados, isso aqui me interessa. Gostaria de Andrivery, talvez. Andrivery, Andrivery. Isso aqui me daria 12 prestígio, 2 prestígio quase pro máximo. Isso aqui vale muito a pena. Perfeito, perfeito. Eu acho que eu tenho um acesso militar com alguém. Não, não tenho, né? Ok. E agora eu preciso fazer com você. Esperar esse mês passar. Digamos uma grana. Vou desativar as Rift, Shift, Consolidate. Pode ficar aqui. Vou dar esse treinamento aqui. Drill. 3.51 do Katz. Esperar passar o mês. 48 do Katz. O Trader, Fishing, Nossas Altex. Mas é todo o dinheiro que eu acabei de ganhar, né? Legal. Deixa eu passar essas coisas aqui pra mim. 1. Perfeito. Pelo menos essa província eu quero. E essa? Wow. Uau. Vou se tornar meu vassalo. Eu ganho de cara, né? 51 de expansão agressiva. Se eu fizer isso aqui. É tipo, ridículo. Cara, é muito ridículo. A quantidade de expansão agressiva que se ganha em conquistar territórios dentro do HRE. É simplesmente ridículo. Você vai pra 31. Você vai pra 23. Passar isso aqui pra mim. Você vai pra 29. Vou pegar sua capital apenas. Eu quero as duas províncias. Eu quero as duas províncias. Isso aqui vai acontecer. Eu vou esperar. 130 de dinheiro. War Reparation. Humilhante. Eu quero exatamente isso aqui. Mas eu vou esperar. Deixa eu ver quanto que eu tenho que esperar. 3 anos? Pra fazer esse tratado? Na verdade, 2 anos. 2 anos eu consigo fazer esse tratado. Ok. Então, vamos preparar, né? Os próximos ataques. Eu vou ter condições de ganhar territórios de HRE depois disso. Aqui eu tenho alguma nação pra liberar? Não tenho. Aqui eu tenho também não. Nação. Qual a chance de você virar meu vassalo? Nenhuma. Osburgo tem planes exatamente em mim. Então, não adianta. HRE seria um bom vassalo, maybe. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Pegou ideias de economia. HRE seria um vassalo. Ok. Ixi. Ele não aceitaria na Broderide a vassalização. Com certeza não. Mas talvez forçando vassalagem ele acende. Ele não é tão desenvolvido assim. Ok. Eu vou justificar a guerra em você, HRE. É isso. Vou esperar os dois anos aí, galera. Porque eu não consigo fazer paz agora. Na verdade, nós vamos esperar no próximo episódio. Porque esse aqui eu vou encerrar agora. Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.